Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, os ministros do Supremo Tribunal Federal André Mendonça e Nunes Marques divergiram ali do que vinha sendo votado até então e votaram pela manutenção do piso salarial da enfermagem neste sábado. O julgamento começou na sexta-feira no plenário virtual e está agora com cinco votos a dois para manter os pagamentos do piso salarial que foram suspensos até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar essa nova lei. Como é que você vê essa controvérsia jurídica em torno do piso nacional da enfermagem, Vitor? Bem, Glauco, primeiro é preciso dizer que o piso nacional da enfermagem foi aprovado em lei, foi aprovado também uma PEC, uma emenda constitucional para dar segurança jurídica para a implementação desse piso, é uma reivindicação histórica dos profissionais da enfermagem, é uma reivindicação de mais de 30 anos e que durante a tramitação no Congresso Nacional, tanto no Senado, onde foi aprovada por unanimidade, quanto na Câmara dos Deputados e especialmente na Câmara, foi criado um grupo de trabalho para fazer o estudo, o exame, os cálculos dos impactos advindos da implementação dos pisos fixados no projeto de lei. Então, esse grupo de trabalho fez as estimativas, ouviu o setor empresarial, o empregador, ouviu o setor público, ouviu os representantes dos trabalhadores e no seu relatório, o deputado relator, Alexandre Padilha, aqui de São Paulo, no relatório foi concluído que o impacto da implementação dos pisos, ele era de 16,3 bilhões, quando a gente considera tanto as empresas privadas, as empresas sem fins lucrativos e as três esferas de governo, municipal, estadual e federal, e em termos relativos, correspondia a apenas 2,02% da massa salarial anual dos estabelecimentos empregadores. Então, concluiu também que é um valor que correspondia a 2,7% do PIB da saúde e a 3,65% do orçamento do Ministério da Saúde. Portanto, a gente vê que não é um impacto que inviabilize a aplicação do piso da enfermagem, muito pelo contrário. E é bom destacar também, Glauco, que durante a pandemia, a área de saúde, as empresas da área de saúde foram uma das que mais cresceram na economia. Então, a gente viu o lucro dos planos de saúde crescendo de forma bastante vigorosa e, inclusive, quando a gente olha os bilionários brasileiros, a gente vê que os que mais ganharam dinheiro durante a pandemia foram os da área de saúde. Então, não justifica essa argumentação do setor privado e essa espécie de terrorismo que algumas associações empresariais da saúde têm feito com os trabalhadores, dizendo que vão demitir, que vão fechar leitos. Isso não tem cabimento. Inclusive, isso é uma forma de assédio moral coletivo e deve ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça do Trabalho. E a gente lembra que quem entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal para não pagar o piso foi a direção da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Foi essa entidade que propôs a ação direta de inconstitucionalidade contra o piso, mas, apesar de ser uma ação de inconstitucionalidade, a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso não questiona a constitucionalidade do piso, aponta simplesmente a ausência de fontes de custeio. Agora, Vitor, justamente por conta desse baixo impacto, você acredita que uma solução pode ser chegada ali no próprio Congresso Nacional, ou seja, algum projeto de caráter emergencial que possa indicar quais seriam essas fontes de custeio para o pagamento do piso salarial? Então, o Fórum das Entidades da Enfermagem tem trabalhado para isso, buscado uma interlocução tanto com o Supremo Tribunal Federal quanto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A lei aprovada, e foi aprovada também uma PEC, para dar o amparo constitucional à aplicação dessa lei, caberia ao governo federal, ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda, buscar os recursos que garantam a implementação da lei. Como o governo é omisso nesse sentido, e o governo nunca foi favorável à aprovação desse piso, tanto é assim que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, e o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, votaram contra a aprovação desse piso, a gente vai ter uma busca de tentar construir isso no Congresso Nacional. E aí, isso passaria por alguns caminhos. Um deles seria uma redução da carga tributária da área da saúde, então, com uma desoneração da folha de pagamentos, considerando que é um setor que emprega muitos trabalhadores, um setor que emprega e exige qualificação profissional, então, é um emprego compatível com o aumento da escolaridade que a gente verifica na juventude, nas últimas décadas. Esse seria uma alternativa. A outra alternativa, aí, está relacionado à ampliação de recursos para o financiamento da saúde, não só por conta do piso, mas por conta do problema crônico de subfinanciamento do SUS. Então, ampliação de recursos para o financiamento do SUS, aí há uma série de projetos de lei, mas pode ter a retomada dos recursos do pré-sal para a saúde, então, a destinação de royalties do petróleo para o financiamento do SUS é uma alternativa também. Há também sendo discutido formas de compensação de abatimento da dívida de estados e municípios com a União, como um mecanismo de permitir ou de favorecer a aplicação do piso também em estados e municípios. Há discussão também de uma revisão criteriosa, uma correção da tabela de procedimentos do SUS, e, sobretudo, no caso das entidades filantrópicas, das Santas Casas, que reivindicam isso. Então, tem uma série de discussões sendo feitas no Congresso Nacional e a gente espera que seja encontrada uma solução, porque o piso está aprovado em lei, é constitucional, é um direito dos trabalhadores, dos profissionais da enfermagem e não pode haver recuo nesse momento. É um direito conquistado que precisa agora ser implementado e, para isso, os trabalhadores também seguem mobilizados. Sexta-feira passada fizeram manifestações massivas de rua e a gente acredita que o Congresso vai pressionar o governo federal para se chegar a uma solução. Quando a gente fala em ampliação dos recursos para a saúde, Vitor, tem que ressaltar que é necessário fazer algo que muita gente já defende há muito tempo também, que é a revisão da chamada Lei do Teto, a Emenda Constitucional 95, que acabou limitando os investimentos nas áreas sociais, incluindo a área da saúde. Sem essa revisão não vai ser possível também, Vitor, fazer o aporte necessário, ainda mais com as demandas que aumentaram bastante durante esse período de pandemia? Com certeza, Glauco. A revulgação do teto de gastos, que, na verdade, é um teto de gastos primários, teto de gastos em políticas públicas, porque não tem teto nenhum para as despesas financeiras, para essas não foi imposto nenhum tipo de limite, ela precisa ser feita para garantir o financiamento adequado da saúde, da saúde pública, do SUS. Foi tão importante para que a gente atravessasse esse período de pandemia e que exige mais recursos, sobretudo considerando que a gente vive um processo de envelhecimento populacional, então há um aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais e precisam viver e envelhecer de forma ativa, saudável, com saúde. Para isso, mais recursos para a saúde pública é fundamental. Então, essa questão do financiamento, ela já estava colocada, então o Congresso precisa dar uma resposta e o piso é só mais um elemento que está posto aí, que vai no sentido de valorizar os trabalhadores que fazem o atendimento na ponta, que estão na linha de frente, que se sacrificaram durante a pandemia, muitos adoeceram, muitos faleceram nesse processo, né? E quando a gente fala em investimento em saúde, a gente está falando em investimento nos profissionais de saúde, né? E a enfermagem, a gente sabe que é fundamental para a boa prestação desse serviço. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana. Igualmente. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diez em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.